Olá, empreendedores, tudo bom? Bom, primeiro eu concordo, sonhar grande, é importante sonhar grande, mas é importante também você pensar pequeno. Sonha grande e pensa pequeno, eu acho que vai ser o título desse vídeo aí, porque eu acho que o tema vai ficar realmente relevante para você poder entender. Bom, por que eu estou aí, então, sonhar grande e pensar pequeno? Sonhar grande é você traçar o objetivo onde você quer chegar, né? Só que, normalmente, quando você está sonhando, você sai um pouco da realidade, você imagina coisas que ainda não aconteceram e você perde essa sensibilidade de saber o que você precisa, no início, fazer para você poder chegar nesse sonho. Normalmente, você se distancia muito desse sonho, né? Geralmente, quando você sonha grande, é algo que está muito longe da sua realidade. E aí, por que eu estou aí, pensa pequeno? Porque pensar pequeno, que para você poder construir esse sonho, esse grande sonho, você vai ter que ter pequenas atitudes, pequenos sucessos que vão te levar a esse grande sucesso, ao atingimento do teu sonho que você tanto vem idealizando. Mas vamos lá. Você sabe que, para você chegar nesse grande sonho, você tem algumas etapas, né? E são nessas etapas onde você deve concentrar, realmente, toda a sua energia. Então, você fez um planejamento onde você quer chegar e você criou os passos, né? O passo a passo, como você vai fazer. Então, assim, primeiro passo, qual que é? É nesse primeiro passo que você tem que colocar o teu pensamento, como você vai viabilizar isso daí, como você vai colocar na prática isso para funcionar para que você chegue no segundo passo. Depois, você vai dar o segundo passo e no terceiro, quarto, até você atingir aquele macro-objetivo. Só que, às vezes, o teu sonho também e o teu objetivo vai mudando, né? Ele vai tendo uma mutação natural de acordo com o tempo. E é muito comum que você comece pensando uma coisa e, à medida que você vai interagindo com aquilo, você tenha também uma outra visão. Então, assim, se você ficar cego com a sua visão de longo prazo e não aproveitar as experiências que você tem de curto prazo para ir, realmente ajustando as suas atitudes de médio prazo até o atingimento da tua meta lá de longo prazo, você pode se perder e pode ser que no atingimento daquela meta não esteja o resultado esperado, né? Quando você sonhou, quando você traçou aqueles seus objetivos. Então, é importante que você nunca perca a noção de realidade. Eu acho que eu vejo muita gente sonhando com muita coisa e acaba não realizando nada. Então, assim, ah, eu vou ser uma grande empresa? Sim. Mas, para eu poder ser uma grande empresa, eu preciso ser uma pequena empresa, uma micro-empresa, uma pequena empresa, uma média empresa até eu chegar a uma grande empresa. E, assim, se eu ficar buscando atingir, sem os recursos necessários, uma meta muito grande, o que vai acontecer é que eu devo desistir. Por quê? Porque eu não tenho ferramentas necessárias para atingir essas metas. Isso aí você vai criando no teu passo a passo. Então, quando eu sou uma pequena empresa, eu busco os recursos para que possam atender a minha necessidade ali de pequena empresa. Depois eu passo para uma média empresa e ela tem outra realidade, um cenário realmente extremamente diferente. Aí eu vou precisar de novas ferramentas. e isso você vai ver em relação à sua equipe, em relação à estrutura. Você vai crescendo gradativamente. Então, assim, quando você olha o tamanho do teu sonho, você pode até desanimar porque você não entende esse processo do passo a passo. Então, pensa em começar pequeno. Então, assim, olha, eu posso ser uma grande empresa no futuro? Eu posso ser uma grande empresa no futuro. E eu quero ser, mas a minha realidade é uma micro-empresa. E quais são as atividades, as habilidades que eu preciso desenvolver para fazer com que esse cenário seja atingido e eu tenha êxito? Essa tua mentalidade tem que estar focada para você atender a essa necessidade. E aí, à medida que você atinja esse escopo inicial, você automaticamente já desenvolveu as habilidades para o estágio seguinte. Então, quando você sonhar grande, pense pequeno, porque são nas pequenas coisas que você vai começar que vai gerar o resultado necessário para você chegar no seu grande sonho. Então, não fica só sonhando, não. Porque tem muita gente que olha só para esse sonho e não acha possibilidades de começar, possibilidades de iniciar o caminho rumo a esse sonho e acaba desistindo porque não entende que ele tem que começar pequeno e ir no passo a passo até ele atingir o objetivo dele. Fica a dica no vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de assinar, se inscrever no nosso canal e compartilhar também o nosso conteúdo. Você ajuda a gente a atingir mais pessoas. Grande abraço! Não deixe de assinar, se inscrever no nosso canal.